Hum, 2022. O ano mal começou e a gente já se despede de grandes nomes da música, do cinema, do teatro, da TV. Eles vão com certeza fazer muita falta. Então vamos eternizá-los nesse vídeo. 120 famosos e personalidades que partiram nesse início de 2022. Curte, comenta, compartilha, homenageia anônimos e famosos. Bloco social com saudade começando. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Amém. 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 Amém.